Que amanhã, dia 19 de agosto, a Comissão de Agricultura do Senado Federal realizará na cidade de Curitiba, capital do Paraná, uma reunião para debatermos a proposta de reforma do Código Florestal. Em atendimento a um requerimento de minha autoria, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária promoverá no âmbito do seu ciclo de debates um seminário na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná para que possamos deliberar sobre a reforma do Código Florestal. Acontecerá a partir das 14 horas, inclusive com transmissão ao vivo pela TV Senado para todo o Brasil. Entendemos que o PLC nº 30, de 2011, que já é aprovado na Câmara dos Deputados, ele chega ao Senado, mas ainda precisa de alguns aprimoramentos. E o Senado se presta a essa função como Casa Revisora. Eu acho que aqui é a instituição correta para que possamos aparar todas as arestas que ainda existem neste projeto, nesta reforma do Código Florestal. Trata-se de uma grande oportunidade para a sociedade organizada do meu Estado participar das discussões em torno de um dos projetos mais importantes em tramitação no Congresso Nacional, que é o novo Código Florestal. No Paraná, no caso do Paraná, a citada reunião é ainda mais significativa, pois somos certamente um dos Estados mais afetados pelas determinações da nova legislação aprovada na Câmara dos Deputados. Senado, que o povo paranaense esteja atento a este fato e compareça ao evento e que participe através da internet, onde o Senado Federal também disponibilizará a possibilidade que o cidadão assista através da internet, que participe através do 0800, através também do Twitter, porque é de importância e envolve necessariamente toda a população, não só os ambientalistas ou os proprietários rurais, mas todo o cidadão, porque nós estamos falando aqui, senador Paim, Presidente, de qualidade de vida, de qualidade de água, de qualidade de ar. Nós estamos falando aqui de um controle da biodiversidade do nosso país e do nosso planeta. É importante destacar que estará presente em Curitiba, nesta data, o relator da Reforma Florestal na Comissão de Constituição e Justiça, também da Comissão de Agricultura, o senador Luiz Henrique. Será, portanto, uma oportunidade ímpar para que os agentes parnaenses envolvidos ou afetados pelo novo Código possam expressar suas preocupações ou convicções ao senador relator?